Oi pessoal, vocês querem aprender a fazer essa linda guirlanda de páscoa pra decorar o seu comércio, a sua casa, pra presentear o que você gosta? Vem comigo que eu vou te ensinar o passo a passo. Eu tô aqui pra te contar que essa videoaula é de técnica intermediário. Oi pessoal, meu nome é Karina Dugowski e pra essa aula nós vamos precisar dos seguintes materiais. Aqui eu tô utilizando os balões brancos, na polegada 5, 8, 11 e 260, pra fazer a cabecinha no coelho. Para a guirlanda eu estou utilizando os balões peronizados, na linha 50 colors, tamanho 5 polegadas, nas cores azul, lilás, marfim, verde e rosa, tá ok? Então pra nossa guirlanda eu fiz um cluster de 4 balões, a medida aproximada dele, 4, 3,5, 3 e 3, tá? Medidas aleatórias, se você quiser fazer um pouquinho maior, ok, se quiser fazer menor também, ok. Vou amarrar com um nylon. Se você quiser amarrar direto na estrutura, também dá. Mas aqui eu vou amarrar com um nylon pra depois aplicar na minha estrutura. Vou dar dois nozinhos, dois a três nozinhos. Vamos abrir ele aqui em cima da bancada e vamos colocar o próximo cluster. Então aqui eu optei por trabalhar no estilo color blocks, tá? Eu não quis misturar todas as cores. Estou fazendo três clusters de cada cor, mudo e assim sucessivamente. Aperta bem lá, faça o nylon e assim a gente vai indo. Agora eu vou fazer o passo de mágico da Ana Maria Brata. Então aqui ó, deu certinho. A sobrinha do nylon eu vou passar aqui no meio. Vou tirar esse excesso. Se você for pendurar ela, você pode deixar a sobrinha do nylon. Faz uma argolinha e pendura. E agora a gente dá aquela conferida, vê se todos os balões encaixaram. Quando a gente está trabalhando com o orgânico, é natural aparecer um pedacinho ou outro da estrutura, né? Do nosso congolê. Aqui vocês também podem estar utilizando o verdadeiro de alumínio, se vocês encontrarem com facilidade nas partes de vocês. Ou se não, no congolê mesmo. Então os frestinhos que estão aparecendo, a gente vai esconder como triozinho. Nossa quilanda aqui, ela é pequena. Então a gente vai fazer um triozinho com um balão de cinco polegadas. Um balão dividido em três. Vou inflar o meu balão quase que na totalidade dele. E vou deixar aproximadamente na medida dois polegadas e meio. E vou dar uma aqui ó, próximo ao gargal. Faço uma bolinha aqui na parte de cima. E a parte de baixo dele vou dividir em dois. Desse jeitinho aqui. Com esse gargalo, vou passar ele aqui no meio. Fazendo assim um triozinho com apenas um balão. Ok? Eu já deixei vários triozinhos desses daqui prontos. Do mesmo formato que eu fiz aqui com vocês, eu já deixei eles prontos. E a gente vai usar o braço também. Vocês vão ver onde que tem necessidade de colocar. Vou pegar o gargalo aqui do balão lá do meio e vou passar na frente. Vê onde que tem necessidade de colocar e colar no brilhinho. Olha a quantidade. Não tem uma quantidade. Questão do gosto de vocês. Questão de proporção. Tchau. 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 Agora, eu vou mostrar pra vocês. Acredito que seja bom assim? Ok? Agora, a gente vai fazer o rostinho do nosso coelho. Vamos utilizar os balões brancos agora. Vamos pegar lá, balão 11 polegadas. 1, 8. 2, 5. E o 260 nós vamos fazer um ponto de conexão. Então, vamos fazer ali nozinho em cima de nozinho. Três vezes, nozinho justo. Vai utilizar apenas o nozinho, tá ok? E vamos jogar lá dentro do balão 11. Agora é extorsão, pessoal. Dentro desse balão 11 também eu vou colocar o balão de 8 polegadas. E vou inflar esse balão de 8 polegadas. Aqui eu estarei contando a quantidade de bombadas. Lembrando que a minha bomba infla na ida e na volta. E aqui eu vou dar seis bombadas. Seis bombadas, ok? Vou pegar o gargalo do balão de dentro. E vou dar um nozinho. Vou tirar esse excesso. E vou colocar os meus dois balões de 5 dentro do 11 também. Aqui é interessante que seja o balão de 11, porque exige bastante do balão, viu? Se for o de 9, você diminui um pouquinho o tamanho do balão de dentro. Agora eu vou inflar o balão de fora. Lembra que a gente colocou dois balõezinhos em 5 lá? Vamos inflar apenas um deles agora. Com três bombadas. Um, dois, três. Tirei. E agora a gente vai inflar o outro balão. Lembrando que eu não amarrei, tá? Tô segurando aqui na minha mão. Um, dois, três. E agora eu vou amarrar os dois gargalos com 5 polegadas juntas. Olha o formatinho dele. Dois ou três nozinhos pra garantir que o ar não escape. Lembra o ponto de conexão que a gente jogou lá? A gente vai trazer aqui, ó, em cima na testa do coelhinho. Desse jeitinho aqui. Dá pra ver, tá bom? Desse jeitinho aqui. Se precisar, faça um pouco pra ver se tá certinho mesmo. Ok? Agora nós vamos pegar o nosso balão 260. Vou inflar. Um pedacinho dele só. E vou fazer três bolinhas pequenininhas. Aproximadamente três, dois, três dedinhos, tá? Uma bolinha, duas bolinhas. Vou juntá-las. Passar o dedo pequenininho. Vou fazer mais uma bolinha. E vou abrir esse cara lá. Desse jeitinho aqui. Tirar o excesso. E vou dar o dedo. Desse jeito. Sabe aquela sobrinha que a gente acabou de tirar? Reserva. E a gente vai amarrar esse ponto de conexão. Tá bom? O restinho do balão a gente já aproveita pra fazer outra coisa. Segura lá o ponto de conexão. Vou botar as boazinhas. E ok. E agora a gente vai fazer a orelhinha. Vou precisar de dois balões 8 polegadas. E dois balões 260 a branco. Vou colocar o meu 260, aproximadamente quatro dedos de tamanho. Dentro do 8 polegadas. Vou inflar o redondo. E vou inflar o 260. Nesse formato aqui. Vamos segurar o bergalo do 260. Deixa o ar do redondo sair. E a gente amarrar. Lembrando de dois a três massinhos. Quando a gente trabalha com distorção. Você vai definir o melhor tamanho da sua orelha. Vamos cortar esse excesso. Vou dar um movimento. Poderia fazer minha orelha assim. Reta. Básica. Mas eu não quero isso. Vou inflar um pouquinho o balão redondo. Vou dobrar o meu 260. Vou deixar o ar sair. Tá? Trabalhando com o formato. Dando um movimento para a orelha da nossa orelhinha. Ok? E segurando. Dá um nó. Não deixa o ar entrar. Tira o excesso. Vou fazer duas vezes isso. Beleza? Feito as duas orelhinhas. Eu vou uni-las. Uni-las. Vou uni-las. No topo da minha cabeça. Com o ponto de conexão. Não precisa ser muito apertado. Viu? Fiz a união ali. Lembra aquela florzinha que a gente fez? Eu vou anensar ela assim. Vou unir junto. Somente passando o remédio. Você vai olhar a melhor forma que fica. Tem o que você gosta. Quem quer um pouquinho de paciência, sim. Esse excesso aqui depois você vai cortar. Eu aproveitei para passar ele aqui no meio. Para dar uma firmada. Vamos tirar esse excesso. Eu quero uma orelhinha diferenciada. Mais divertida do que aquela orelhinha básica. Ok? E agora nós vamos colocar o nosso rostinho. Aqui estou utilizando os adesivos de olhos. Que eu peguei o modelinho na internet. Só vou soltar eles aqui. Eu sempre gosto de começar pelo nariz. Porque é o ponto central do rostinho. Por ele a gente se baseia boca, distância de olho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente vai passar para o outro lado. E aqui ainda, eu quero dar o último detalhe, fazendo as duas patinhas dele. Vou fazer com o balão 260, bem simples, para fazer o primeiro lado. Então, vou fazer duas bolinhas, vou beliscar suas bolinhas, como se linde a outra. Mais uma bolinha. E agora, uma bolinha um pouco maior, sem beliscar. Desse jeitinho. E vou fazer o outro lado igual. Vou posicionar onde eu quero. Posta, segura um pouquinho e ok. No outro lado, da mesma forma. É somente para dar um charme mesmo. Aqui você tem a opção, estou pegando aqui em cima, né? Aqui você tem a opção, se vocês quiserem, de utilizar flores. E ficou desse jeito aqui. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Um pouquinho demorada, porém cheia de elementos. Lembrando que você pode converter isso aqui para qualquer outra coisa. Tá bom? Muito obrigada por vocês terem ficado até o final. Não esqueça de deixar aquele like. Um beijo e até. Pui! Não é só um bolinho. É a decoração da sua festa. Se surpreenda com a qualidade dos kits festa Happy Day. Agora, sua única preocupação será se divertir. Happy Day Festas. Seu momento feliz. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?